Olha que Jeep bacana, está aqui na Ford Tempo. É Ford Tempo, mas o setor de seminovos é multimarcas. Jeep, Hyundai, Chevrolet, entre outras marcas. E o Adilson aqui para fechar o negócio para você, beleza? Comprando o carro essa semana aqui, ganha? Ganha transferência grátis. Transferência grátis do Agile. Manda lá, Adilson. Agile LT 1.4 completo, carro com ar, direção, vidros e travas elétricas. Pequena entrada, mais 48 parcelas de 549. Está aí, gostei. Olha, transferência grátis para o Fusion. Vem comprar o Fusion aqui que tem transferência grátis. Vamos falar o preço do Ford Ka. Ford Ka Novíssimo 2013 1.0. Pequena entrada, mais 48 parcelas de 499. Falou que viu no Nioh, comprou o Ka, vai ganhar transferência grátis aí. Que bacana. Endereço? Avenida John Boydlop, número 375. Telefone? 3344-2800. Semi-novo com cara de zero quilômetro, Ford Tempo.